Os contribuintes com veículos de placas com finais 5 e 6 devem pagar a segunda parcela do IPVA até esta quarta-feira, dia 22. A guia pode ser emitida pelo portal da Secretaria de Estado da Fazenda. No aplicativo Serviços Rápidos da Receita Estadual e no site da Fazenda Estadual, é possível pagar as parcelas ou com o cartão de crédito que permite parcelar o valor do imposto em até 12 vezes com juros. O pagamento pode ser feito também por meio da guia de recolhimento com o QR Code via Pix, o que garante mais facilidade para os contribuintes. A quitação pode ser realizada nos canais eletrônicos de qualquer instituição bancária, não se restringindo a conveniadas com o Estado. Ao contribuinte, cabe avaliar as condições mais favoráveis para o pagamento do imposto e, caso opte por pagar no cartão de crédito, deve exigir o comprovante de pagamento dos débitos fiscais recolhidos. A alíquota do tributo é de 3,5% ou 1% do valor do veículo, dependendo do tipo. Proprietários que não pagaram imposto nos prazos definidos terão multa até 10% por parcela atrasada. Também é possível parcelar os débitos de IPVA dos exercícios anteriores.